Você também é do tipo de pessoa que tem medo de palhaço? Os palhaços são apenas pessoas fantasiadas, que tentam nos fazer rir, seja contando piadas ou mesmo fazendo coisas engraçadas, gags. Mas esse não era o caso de um palhaço que vivia em Chicago e que animava muitas crianças na década de 70. Tudo começou no dia 2 de janeiro de 1972, quando um garoto chamado Timothy McCoy, de apenas 16 anos, acordou cedo para preparar um belo café da manhã para o seu anfitrião. John Wayne Gacy tinha conhecido Timothy em um terminal de ônibus de Chicago na noite anterior e Gacy o convidou para dormir em sua casa, antes de Timothy voltar para Iowa depois de passar o Natal em Michigan. Timothy fez um belo prato de ovos com bacon e serviu uma mesa para dois. Depois, ele subiu as escadas para acordar Gacy, mas esqueceu de deixar uma faca que estava usando para preparar o café da manhã. Sem perceber que Timothy não tinha intenção de machucá-lo, Gacy acordou assustado e acabou esfaqueando o jovem, que morreu no local. Desesperado, Gacy enterrou o corpo no sótão da sua casa e cobriu a sepultura com cimento. Mesmo que de forma acidental, esse foi o primeiro assassinato cometido por ele. Só que algo muito estranho aconteceu. A maioria de nós ficaria assombrado com o fato de ter matado alguém. Mas não foi o caso de Gacy. Na verdade, ele teve um sentimento quase inexplicável, com uma sensação tão gostosa que o fez querer matar mais vezes. Assim, começou a saga de um dos serial killers mais famosos de todos os tempos. E sabe o que torna essa história ainda mais assustadora? Ele se apresentava regularmente em hospitais infantis e eventos de caridade como um palhaço. Quem conhecia John Wayne Gacy nunca esperaria que ele fosse um terrível assassino. Quase todas as pessoas que o conheceram o descreveram como um homem gentil e agradável. Durante a maior parte de sua vida, ele trabalhou com comércio, primeiro gerenciando três das franquias KFC do seu sogro. Depois, abrindo seu próprio negócio. Seus clientes se lembram dele como uma pessoa gentil, generosa e disposto a ajudar as pessoas. Ele empregou adolescentes locais que precisavam de empregos e sempre que podia, tirava um tempo nos fins de semana para se vestir de palhaço, para animar as festas de aniversário das crianças. Ele nasceu em Chicago, em 17 de março de 1942. Gacy era filho de pais dinamarqueses e poloneses. O seu pai, em específico, era alcoólatra e batia nos filhos com um cinto quando estavam se comportando mal. Ele também agredia fisicamente a sua esposa. Quando Gacy tinha sete anos e um amigo da família o molestou, ele não contou a ninguém por medo de apanhar do pai. Ainda quando era muito novo, Gacy percebeu que era gay. O problema é que estamos falando da década de 50, quando ser homossexual era algo absurdo. Por isso, Gacy escondia que tinha interesse por pessoas do mesmo sexo. Quando cresceu e se cansou dos abusos do pai, ele resolveu sair de casa e foi fazer um curso de administração. Quando se formou, Gacy conheceu Marilyn Myers, com quem acabou se casando em 1964. Ele então assumiu a gestão de algumas franquias do KFC, que eram do seu sogro, em uma cidade próxima a Chicago. E apesar de ser gay, Gacy teve dois filhos com Myers. E aparentemente levava uma vida perfeita. Ele fazia parte de um grupo de empresários que se interessavam por troca de esposas, prostituição, pornografia e abuso de drogas. Gacy também sentia interesse por jovens, incluindo os que trabalhavam nas franquias do KFC. E chegou a ter relações sexuais com alguns deles. Um desses casos aconteceu em agosto de 1967, quando Gacy contratou Donald Voorhees, de 15 anos, para fazer algumas tarefas domésticas para ele. Porém, Gacy o embebedou e o obrigou a fazer sexo oral. O garoto ficou em silêncio até março do ano seguinte, quando contou o acontecido para o seu pai e fez começar uma investigação criminal sobre Gacy. Gacy acabou sendo culpado por sodomia oral. Além do fato de que, nessa época, as relações sexuais entre duas pessoas do mesmo sexo eram ilegais em Iowa. John Wayne Gacy foi condenado a 10 anos de prisão. E junto à pena, ele também recebeu os papéis de divórcio da sua esposa. Claro. Cerca de dois anos depois, Gacy conseguiu liberdade condicional por bom comportamento dentro da prisão e soube as condições de ter de se mudar de volta para Chicago para morar com sua mãe e manter um toque de recolher às 10 da noite. Em 1971, Gacy se mudou para uma casa no noroeste de Chicago, lugar onde seria um cemitério de pelo menos 29 jovens inocentes. Nessa casa, ele também construiu a imagem do palhaço Pogo após receber liberdade. Gacy entrou para um grupo de palhaços que se apresentavam em festas de aniversário e hospitais. No mesmo ano que se casou pela segunda vez com Carol Roof, Gacy também cometeu seu primeiro assassinato. O de Timothy McCoy, que eu citei no começo da nossa conversa. Carol o deixou em 1975, quando ela questionou a sexualidade do marido e ele acabou assumindo que era bissexual. Depois do segundo divórcio, o palhaço assassino, como ficou conhecido, teve mais liberdade para levar suas vítimas para casa. Exceto as suas últimas quatro vítimas que foram jogadas em um rio, todas as outras foram mortas e enterradas em sua casa. As vítimas eram todos jovens, em muitos casos adolescentes. Ele procurava adolescentes que eram de fora, viviam nas ruas e ainda não eram conhecidos na cidade. Mas também matou alguns meninos locais que trabalhavam para ele. O modus operandi era o mesmo. Gacy atraiu o adolescente para sua casa com a oferta de um emprego, um lugar para festas ou até mesmo dinheiro. E uma vez que ele tinha sua vítima em seu espaço, Gacy dava drogas ou álcool e depois algemava a vítima. A partir daí, ele começava a fazer verdadeiros horrores com os jovens, torturando, estuprando e assassinando os adolescentes inocentes. Ele era tão ousado que participou de várias equipes de busca que procuravam pelos jovens que ele tinha matado, já que Gacy era amigo dos pais deles e considerado um membro honesto da comunidade. Os crimes cometidos pelo palhaço assassino pareciam perfeitos, até que ele cometeu um erro que acabou o entregando. Por volta das 21 horas do dia 11 de dezembro de 1978, Elizabeth Piest foi buscar seu filho, um estudante do segundo ano do ensino médio, na farmácia em que ele trabalhava. Porém, Robert Piest pediu à mãe que esperasse, pois ele precisava conversar com um homem sobre uma oferta de trabalho que lhe pagaria muito bem durante o verão. Elizabeth, nunca mais viu seu filho. Antes da meia-noite, ela foi à delegacia para registrar o desaparecimento do jovem. A polícia acabou descobrindo que esse homem com quem Robert iria falar era John Wayne Gacy. Ao revistar a casa do assassino, a polícia encontrou algumas evidências de que Robert tinha passado pela residência. No dia 22 de dezembro de 1978, Gacy, o palhaço assassino, confessou ter matado Robert e vários outros jovens. O corpo de Robert tinha sido jogado em um rio, mas a polícia encontrou outros 29 corpos enterrados na casa de Gacy. 29 corpos. Muitos deles estavam em estado avançado de decomposição e irreconhecíveis, o que dificultou um pouco a identificação de vários deles. Três anos depois, durante o julgamento, Gacy alegou insanidade mental esperando que a justiça o considerasse inocente. Ele acabou sendo condenado à morte. Um detalhe curioso é que a maioria das vítimas de John Wayne Gacy foram identificadas, mas algumas permaneceram no escuro. Em julho de 2017, um dos corpos foi finalmente identificado através de exames de DNA, mas, infelizmente, a mãe e boa parte da família dos jovens já estavam mortos. Ao todo, seis das vítimas de John Wayne Gacy permanecem anônimas. O palhaço assassino ficou 14 anos na prisão aguardando sua execução. Na noite anterior à sua morte, em seu último desejo, Gacy pediu um balde de KFC como sua última refeição. E antes de morrer, as últimas palavras do assassino foram... beijem-me à bunda. Aparentemente, ele não mostrou arrependimento por ter matado tanta gente. E, graças a John Wayne Gacy, a má fama e o medo chegou aos palhaços que nada tinham com isso. terrível, não. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.